e ela era comprar teve uma vez um teve um show cara acho que foi não sei se foi o primeiro grande assim mesmo que o esteve a gente trouxe uma banda de Santos o garage fãs que é uma banda bem grande assim do hardcore sabe até hoje o cara um a séria foi um cara para caramba assim foi tudo ali o de a gente pegou um lugar que é um lugar ali na cara antes do alto vídeo do que ele acho que tem uma empresa de tecnologia o cara mandou um negócio de evento acho que nem durou muito sabe tá ligado e a gente fechou aquele lugar com o cara só que não fechamos assim contrato nada sabe foi só boca a boca assim cara chegou sei lá acho que duas semanas o cara não vai falar mais ó nós mesmos divulgando já o negócio sabe era um show caro e nós agora né cara vamos cancelar não não sei não sei comecei a correr daí falando com o tio Ivo lá daí nós ia fazer no tio Ivo tá comecei a jogar o tio Ivo deu dois três dias não não dava mais porque embargar lá nossa cara acho que na última semana a gente ia não vamos fazer lá no porão lá né cara nós tivemos que fazer no porão fizeram no porão que você fazia lá cara era o único lugar que tinha daí eles estavam circulando né a gente uma banda de Porto Alegre abrindo a gente trouxe também a banda de balneário a display para tocar que era uma banda que a galera conhecia tudo bem aqui para dar uma agregada assim sabe cara deu 40 apagantes nós precisava de cento e vinte pessoas para poder pagar os custos nossa cara acabando o show assim e esteve né chamando pai e mãe vai prestar dinheiro que coisa tirando do bolso foi abelha assim da da vida assim cara que ele vem assim mas cara pagamos caro e aí e aí e e aí e aí e aí